Rapidinho, passando sobre as especulações que a galera está trazendo aqui no chat, para a gente partir para o final. O Clay 2018 falou sobre o Florian Wirtz no Liverpool, se seria uma boa. Eu desconheço. Alguém quer discorrer alguma coisa sobre isso? Seria uma ótima e não tem a mínima possibilidade de acontecer. Não é o perfil de contratação do Liverpool e não é o lugar que o Liverpool precisa no momento, cara. A minha primeira coisa que eu queria dizer é isso. Mesmo desconhecendo, só de pesquisar e saber o posicionamento dele, não é onde a gente precisa. É onde a gente está mais inflado, principalmente porque a gente tem o pep liners ali que não deixa o Klopp se esquecer e que tem que dar chance para os meninos da base. O maior comparante seria o Kodgak, que é aquele jogador que você não analisa que o Wirtz precisa, mas se chega você fica extremamente contente. Só que se a gente for parar para analisar o que a gente precisa hoje, eu acho que todos nós sabemos qual é o nome em pauta que, aparentemente, o Fula é o principal destino. Vou pegar um comentário do João Tapo para já emendar aí. Ele falou, Lilo, você acha que o André vai vir para o Liverpool em 2024? E se ele vir, você acha que é o que o Liverpool precisa e ele vai estar bem lá? E também se ele for vir, alguém vai sair? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que o Thiago está nos últimos meses e já foi muito especulado a saída dele para a Turquia, nessa última janela já. Parecia até árabe mesmo, parecia que ele poderia receber alguma coisa de opção. Porém, existe aquela coisa que o Klopp gosta muito do Thiago e o Thiago foi muito bem recebido no Liverpool e se encaixou muito bem em termos de convivência, tanto com a cidade quanto com os companheiros ali. Ele tem todo um trabalho de ONG, de um esquema com a esposa, que foi implantado também na Inglaterra e tal. Só que isso é o de menos, né? Isso você faz viagens e cobra ali o que for necessário. Eu acredito que o Thiago não vai renovar, tá? Eu acredito que o Thiago não vai renovar. Ele vai realmente jogar ali três meses pelo Liverpool. Três meses pelo Liverpool e vai embora, porque eu não acho que ele é o cara de renovar porém. Tem cara de Arábia, né? É, tem cara de Arábia. Tem cara de Arábia. Tem, tem cara de Arábia. E com isso, por isso a minha esperança do André vir, tá? Eu tenho uma esperança muito grande do André vir. Existe uma especulação muito grande do Fulham, que tá na frente. Só que eu acho que isso é muito cara de duas coisas. Primeiro, empresário vendo que os times estão tranquilos, esperando chegar realmente a hora da janela pra começar a fazer qualquer tipo de negociação novamente. Então o empresário quer começar a esquentar as coisas e começar a fazer o nome do cara ficar cada vez mais em evidência. E nisso, aproveitando o título, começar a fomentar um pouquinho mais de grana, né? E também já não vão querer vender pelo que era antes. Vão querer chegar pelo menos no mínimo na multa, se eu não me engano é 35 ou 40 milhões de euros, alguma coisa assim. E aí, e a outra coisa é que o Liverpool só vai falar disso mesmo lá pra... depois do Boxing Day, cara. O Boxing Day é muito... É, o Liverpool vai esperar chegar... O Liverpool não vai trazer o André dia 1º de janeiro. Ou talvez se trouxer, vai ser tipo o Code Gakpo. Quem tava aqui na live junto, eu lembro que o Rigo tava, a galera toda tava na live pós-jogo, e o Gakpo foi anunciado tipo no dia 26, 27 de dezembro, que o Fabrício Romano explodiu aí o negócio, e ele foi anunciado dia 1º de janeiro e pronto, acabou. Mas... E eu tô falando de coisa de uma semana, né? Sobre o André, sobre o André, tem uma coisa interessante. Claro, a torcida do Leandro vai analisar todas as últimas notícias e dizer, não é possível que o Leandro vai perder o André pro furo, só que as coisas vão só tão simples assim. Claro, pode ser que exista toda aquela questão dos secretários que ele falou dele, até porque a gente sabe, pelo final que ele fez, e a competição que ele fez, era natural que o Alô fosse subir até o limite. A gente sabia disso, eles não vendem por isso. Senão eles teriam vendido antes. Além disso, tem um cenário que pode ser desenhado que já vem da temporada passada, a janela passada. O pai quase contatou o Palinha, ele só não fez porque eles não encontraram substitutos. Se você parar pra analisar que o Palinha vai custar uma fortuna, que o Pula terá dinheiro pra cobrir a oferta ou pagar a furo, no quesito de chegar jogando, a situação é bastante parecida. O André seria titular no furo? Provavelmente. O André seria titular no furo? Com certeza. Só que claro, existe toda aquela questão de opção do jogador, que ele quer buscar quais são os objetivos que ele quer traçar, que ele quer disputar. Jogar no meio é uma coisa, jogar no furo é outra. Mas em questão de chegar jogando, a situação é bastante parecida. E o Pula, se fizer a meta do Palinha, vai ter dinheiro? Eu concordo com isso, cara. Eu concordo com isso com você, só que eu fico olhando de um outro lado, que é o seguinte, cara. Talvez eu confie demais no Liverpool e tudo mais, mas eu acho que de verdade, com ou sem a contratação do João Palinha pelo Bayern, o Liverpool tem, eu não estou falando que o Liverpool tem mais e tudo mais, mas nós estamos falando de valores estratosféricos aqui, principalmente quando a gente sabe que a multa do André é abaixo de 40 milhões de euros. O Liverpool tem esse valor em caixa, que ficou bem claro desde a proposta de cento e tantos milhões pelo Caicedo há meses atrás. A minha grande questão aqui é o seguinte, eu fico meio de pé atrás quando eu vejo a galera falando exatamente isso, nossa, o Liverpool vai perder o André para o Fula, meu Deus do céu. Eu acredito de verdade que em questão de Fula, o Liverpool não terá o André se não quiser. Obviamente tem o Arsenal não parado. Agora, quanto ao Fula, a minha questão é o seguinte, o André vai ter tempo de jogo no Liverpool, o estilo de jogo, a necessidade do Liverpool, a carência na posição, deixa isso bem claro, talvez não o tanto que o Fula, mas assim... Mas tem uma FA Cup quando ele chegar, né? Não tem comparação na vontade do atleta entre ir para a Fula e ir para a Liverpool. Eu acho que não tem comparação no poder de convencimento, no poder econômico, no ímpeto financeiro. E eu te digo mais, se o Liverpool acabar perdendo o André para o Fula, é porque realmente não era a primeira opção do Liverpool e o Liverpool não estava disposto de fazer esse investimento pelo André. Eu acho que essa é a única condição que o Liverpool tem de perder um jogador para o Fula. que ele vá amanhã para o Arsenal, acho que tem outra história. Tem o Edu envolvido, uma comissão brasileira, você achar que pode se encaixar melhor, vender um projeto, a Champions League, tal, tal, tal e tudo mais, ok. Eu até entendo. Agora, para o Fula, eu acho que assim, o jogador entre Liverpool e Fula, só vai para o Fula se o Liverpool não fizer questão. E sobre o Arsenal, sobre o Arsenal, é só um adendo. Claro que os jogadores e empresários sabem que é melhor para ele. Isso é evidente, cada um com uma decisão que quiser. A questão não é essa. Só que analisando o Liverpool, e aí, no meu ponto de vista, o time que o André não chegaria jogando é o Arsenal. Sim. Porque eles acabaram de contratar o país. Então, se for para analisar a chegada imediata jogando, o Liverpool é uma opção, até porque o Atalman mais parece uma contratação de backup do que uma contratação que você faria para se situar. A própria falta de presença dele nas escalações evidencia isso. Parece que eles contrataram o backup antes de contratar a pressa principal. No caso do Fula, se eles perderam o Palinho, é óbvio que eles vão atrás de alguém. E, aparentemente, talvez seja o André. E, claro, eu concordo plenamente que se o Liverpool, entre aspas, perdeu o André para o Fula, é porque, de fato, ele não era a sua opção e que, talvez, por isso o Leandro não tenha feito tanta força para contratar antes. Apesar do que o Mines também querer o jogador ficasse com o poder libertador, mas não pode. E sabe qual que é a questão? Assim, eu faço a comparação, por exemplo, com a situação do Lávia. O Lávia, você olha a situação do Lávia, principalmente depois da contratação do Caicedo pelo Chelsea, e você consegue achar justificativas para o Lávia ter escolhido o Chelsea. A primeira delas é você virar e falar assim, nossa, ele se sentiu preterido pelo Liverpool, que negociou há tanto tempo e barganhou alguns milhões para depois oferecer o dobro pelo Caicedo e voltar para o Lávia depois que tinha perdido a primeira opção e tudo mais. E aí o cara fala, pô, eu não quero, não é isso, me senti desvalorizado. E o lado de você virar e falar que o Chelsea não tem limites e ofereceu provavelmente um salário estratosfericamente maior que o do Liverpool. E mais um de contrato. O Liverpool foi maltratado pelo Liverpool, muito pelo contrário, ao que parece, o Liverpool sempre mostrou bastante interesse no jogador e assim, entendeu a posição do jogador e deu a liberdade do jogador resolver e vir no final do ano e tudo mais. E dois, o Fula não tem poderio financeiro para oferecer um salário estratosfericamente maior do que o Liverpool pode oferecer para o André. O Liverpool pode chegar e falar assim, não, eu não quero oferecer esse salário porque eu acho que não vale e eu tenho opções melhores. Mas é isso, é o que a gente está falando. Aí é o Liverpool preterindo o jogador e falar, não, não, essa é a minha opção. O que não parece encaixar na realidade porque o Liverpool esteve próximo, a proposta estava na mesa, então não parece que é algo que, tipo assim, ele vai sair porque não valoriza o jogador. E eu não sei se essa diferença do que o Liverpool oferecer, que é cerca de 30 milhões para 40 milhões, é um valor tão diferente assim, ao ponto de, principalmente depois do que ele jogou até a final e principalmente porque existia uma reportagem esses dias para trás que falava sobre como o Liverpool não tem problemas com o elenco, com relacionamento, com birrinha, com biquinho, etc., e que isso é diretamente ligado ao Klopp e às suas escolhas e que saíram Sako, saiu Flanagan, saiu Balotelli sem jogar praticamente, todo mundo sai porque o Klopp percebe que o cara não está no perfil de personalidade e aí ele vai lá e tira do time. A gente falou isso na live, excelente, exatamente. A gente falou sobre o perfil do jogador do Liverpool. Exatamente, e aí, tanto que até jogadores queridos pelo Klopp ele não faz força para que fiquem. Exatamente, é você ver o Henderson, o Henderson quando ele coloca claramente que ele não está disposto a entender que ele tem que ter menos minutos, beleza, tudo bem, então você vai embora. E aí você pega o André fazendo o que foi claramente e abertamente dizendo que é por causa da fidelidade ao time de completar um ciclo e ao técnico e completar um trabalho que estava pela metade que ia ser cortado pela metade literalmente e principalmente a história ajuda corroborando com o título, ou seja, pagou, o esforço foi pago, eu acho que isso, se existe 10 milhões de euros de diferença, o Klopp vai falar assim, se foi por causa disso, eu pago os 10 milhões a mais. O Wijnaldum conta uma história sempre de quando ele conheceu o Klopp e o Liverpool estava interessado nele quando ele estava no Newcastle que ele foi chamado para jantar na casa do Klopp ou o Klopp foi jantar na casa dele e tudo mais e que eles passaram uma hora durante o jantar não fazendo small talk nem nada disso fazendo aquele papinho mas conversando sobre um milhão de coisas da vida e da infância e de não sei o que e tal e que ele ficava pensando assim que horas que esse cara vai falar de futebol comigo? E ele não falou aquela noite, ele não falou. Só para finalizar minha parte de relação ao André, a gente está aqui falando sobre o André e as possibilidades eu não sei vocês mas eu já estou vacinado. Existe claramente a possibilidade do Leipzig que a gente já tem um outro jogador em mente e chegasse em qualquer alarde a gente já se acostumou àquele fato do Leipzig jogar o Leipzig e jogar jogador do tal e chegar jogador do B. Várias e várias vezes isso já aconteceu. Portanto, o que é o André com certeza fez uma excelente de libertadores e o jogador se encaixaria praticamente de forma perfeita do Leipzig mas se não vier eu tenho absoluta convicção que uma outra pessoa um outro jogador chegará de forma tão positiva agora. E eu apostaria em um nome pela questão financeira do clube pelas boas relações que o Liverpool tem com o time e com a necessidade de eventualmente vender alguém para terminar de fechar o fair play financeiro João Gomes. o Matheus a venda do Matheus Nunes ajudou bastante o Wolves mas o Wolves ainda não está com o seu problema de fechar o fair play fechado para a temporada que vem. Ele ainda precisa vender alguém até o final da temporada. E já está adaptado para a Premier League querendo ou não. Por mais que não seja exatamente a mesma posição e por mais que eu ache e olha lá supostamente eu sou palmeirense mas eu falo que dessa geração de 2000 dessa geração de 2002 de André Danilo e João Gomes o André é o melhor deles. Eu também acho o André o melhor deles e vi pouco vi pouco de todos os três mas do pouco que vi eu acho o André o melhor deles. Parece o mais pronto. É, exatamente.